...1968, aqui no Esporte Clube Taubaté, começava a despontar um grande, um grande lateral que foi um rapaz novo, vigoroso, voluntarioso, que todo mundo dizia será um craque. Na época, o técnico do Taubaté era o renomado, o afamado Aimoré Moreira, e ele mesmo dizia, este menino vai ser grande. Seu Joaquim, ele vai completar 70 anos de Esporte Clube Taubaté, foi goleiro? Certo, eu vim para o Taubaté em 1922, dia 10 de setembro. O senhor se lembra bem do tifu? Me lembro, ele foi um atleta de que eu quase estava meio preto aí, naquele tempo eu era meio técnico. Ele jogava muito bem? Muito, ótimo jogador, era uma carreira que ele tinha na vida, então ele seria um dos astros, como Pelé e outros. O Taubaté, de grandes glórias no Esporte Brasileiro, revelava outro grande jogador. Tifu, que começou, menino, batendo bola aqui no Taubaté, e ele pouco a pouco foi se transformando num craque. Não era essa bola, ele era bola redonda. Tifu, Tifu, ele começou a sobressair no elenco do Taubaté. Grandes clubes começaram a disputá-lo, Corinthians, Portuguesa, ele foi por empréstimo para Portuguesa. Ele depois foi para o Corinthians, que queria contratá-lo. Mas, às vezes, uma pequenina coisa, uma coisinha pequena, impede uma transferência de um jogador. Tifu voltava a vestir a camisa do Taubaté. O Taubaté, que sempre teve grandes jogadores, entre eles o famoso Zito do Santos depois e da Seleção Brasileira, tem um ídolo inesquecível, o Zé Américo. Zé Américo, bons tempos àqueles. É, dá saudade, mas o tempo é terrível e vai fazer o que? O tempo passa. Passa. O Zé Américo tem uma vida boa hoje. Graças a Deus. O futebol, naquela época, não dava a fortuna que dá hoje, mas deu para fazer o pé de meia. Olha, Gil, na nossa época, a gente ganhava era para comer, mas as amizades, eu acho que valem muito mais do que o dinheiro para mim. O Zé Américo se transformou, com o tempo, no amigão, no compadre, no padrinho de casamento do Tifu. O padrinho de casamento do Tifu. O Tifu jogava bem. O Tifu era fora de sério. O Zé Américo até lembrava que o Jair Marinho, ao voltar da Seleção Brasileira, perdeu a posição no Corinthians para o Tifu. É, de fato, naquela época, o Tifu que foi emprestado, o Jair Marinho estava entre os 22 que foram convocados para a Seleção. O campeão do mundo voltou e ficou na reserva do Tifu. Tifu estava no auge de sua carreira. Conheceu Ismênia e, com ela, contraiu o matrimônio. Nesta época, dona Ismênia, o Tifu estava no auge. Estava no auge. Era famoso? Era famoso. E todos os times queriam ter o Tifu? Queria ter o Tifu. Como ele era? Era alegre, né? Contente, tudo. Ele chegou a sonhar com o Seleção? Sonhou. E queria ser famoso mesmo, viu? Tifu. De repente, cada um fala uma coisa. Cada um diz por um motivo. Teria sido a morte de sua filha. Teria sido algum desengano. Teria sido algum desengano. Quem é que pode dizer? Como esta taça, a primeira que o Tifu até ganhou em 1919. Dona Ismênia, a época das flores começou a passar. O Tifu começou a beber? O Tifu começou a beber? Ele começou a beber. Pouco, mas começou. Depois foi indo, foi indo, foi indo, aí caiu na sua vida. Ele bebia muito? Bebia muito. Eu cheguei até a internar ele já. O futebol dele foi diminuindo? Foi diminuindo, diminuindo, acabou. Ele a procurava ultimamente? Procurava. Ele continuava alegre? Ou já era amargurado? Ele era amargurado, né? Triste, né? Já acho que não estava o cabelo mais no lugar. Era um bom menino? Era. Para mim sempre foi. Poderia ter tudo na carreira de jogador? Poderia. O tempo continuava a correr e Tifu continuava a beber. Tifu, do jogador do passado, apenas recortes de jornais que ele carregava sempre com ele. Indigente, bêbado, internações, a família tentava de tudo, os amigos também. Mas passava um tempo e Tifu voltava a viver. Vejam aonde Tifu vivia. Aqui, junto ao hidrante, na antiga CTI, a primeira tecelagem aqui de Taubaté. Seus companheiros, os indigentes, os bêbados, Tifu. Tifu. Que pena. Ele que poderia ter sido um grande craque. O atual presidente do Taubaté. Fernando, o Taubaté nunca abandonou o Tifu. Não, pelo contrário, ele foi sempre auxiliado. Mesmo eu tive a oportunidade de levá-lo para trabalhar no departamento de águas de energia elétrica. Ficou lá alguns anos, mas infelizmente a bebida tirou do caminho. Quarta-feira da semana passada. Uma pequena multidão se formava aqui. Naquele momento, passava por aqui um ex-jogador do Taubaté. Investigador de polícia, o Baltar. Você parou o seu carro. Perfeito, eu parei, como bom brasileiro, curioso como todos é, em função também da profissão. Deparei com o crau do Tifu morto aí dentro, nesse local que vocês estão vendo. A causa mortes na necrópsia deu estrangulamento. Tifu foi assassinado. Quem o matou? A polícia agora procura saber. Você vai ser jogador quando crescer? Vou. Você joga do quê? Jogo. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Tá legal. A história de Tifu, que teve tudo na vida para ser um astro. Mas, infelizmente, por qual motivo, quem é que pode explicar? Quem pode explicar uma nega rincha? Quem pode explicar tantos nomes de nosso futebol? De nossa música? De nosso jornalismo? Tifu, infelizmente, vida, glória e morte. Daquele que poderia ter sido um grande ídolo e terminou dessa maneira. De Taubaté, do estádio do Esporte Clube Taubaté. Gil Gomes, aqui, agora. E aí E aí E aí Obrigado.